Que Deus não permita Que Deus não permita que eu perca o romantismo Mesmo eu sabendo que as rosas não falam Eu não perco o otimismo Mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre Eu não perco a vontade de viver Mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa Eu não perco a vontade de ter grandes amigos Mesmo sabendo que, com as voltas do mundo Eles acabam indo embora de nossas vidas Eu não perco a vontade de ajudar Ajudar as pessoas Mesmo sabendo que muitas delas São incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda Eu não perco o equilíbrio Mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia Eu não perco a vontade de amar Mesmo sabendo que as pessoas que eu mais amo Podem não sentir o mesmo sentimento por mim Eu não perco a luz e o brilho no olhar Mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo Escurecerão meus olhos Eu não perco a garra Mesmo sabendo que a derrota e a perda São dois adversários extremamente perigosos Eu não perco a razão Mesmo sabendo que as tentações da vida São inúmeras e deliciosas Eu não perco o sentimento de justiça Mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu Eu não perco o meu forte abraço Mesmo sabendo que um dia Meus braços estarão fracos Eu não perco a beleza e a alegria de ver Mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos Escorrerão por minha alma Eu não perco o amor por minha família Mesmo sabendo que ela muitas vezes Me exigiria esforços incríveis para manter a sua harmonia Eu não perco a vontade de doar este enorme amor Que existe no meu coração Mesmo sabendo que muitas vezes Ele será submetido e até rejeitado Eu não perco a vontade de ser grande Mesmo sabendo que o mundo é pequeno E acima de tudo Que eu jamais esqueça que Deus me ama infinitamente E um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um É capaz de mudar e transformar qualquer coisa Pois a vida é construída nos sonhos E concretizada no amor É uma linda mensagem de Naldi Beltrão Nem as rosas podiam saber É o título É o título É o título É o título